Meus amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sabemos que quem trabalha no louvor é muito experimentado pelo Senhor, pelas provações, mas Deus tem dado vitória a cada um de vocês. Estamos felizes em Deus, agradeço a Ele pela sua bondade e a sua misericórdia que tem dispensado sobre a nossa vida. E sempre que tenho uma oportunidade, faço questão de dizer que a minha vida é fruto das muitas misericórdias do Senhor. Ele que tem nos sustentado vivo, tem achado graça na minha vida para servi-lo na sua casa e desta feita estender a minha gratidão ao meu pastor, presidente, pastor Ailton, que é o nosso pai, o nosso orientador, um amigo e canal de Deus para abençoar a nossa vida. E aqui está a diretoria da igreja, o pastor Samuel, que é o vice-presidente. Sentimos esta tão grande responsabilidade que é ministrar a palavra. O coração bate forte, as pernas querem bater também, mas Jesus está conosco. Quem pode dizer amém? Eu quero desde já rogar a vossa oração em nosso benefício, para que eu abri da nossa boca. Deus nos dê uma palavra. Quem crê que Deus tem uma palavra para cada um de nós, diga glória a Deus. Meus amados, eu quero convidar a igreja, por favor, por gentileza, abra sua bíblia no tema que foi escolhido para esta festividade. Livro dos Salmos, o Cânticos, o Salmo de número 18, versículo de número 6. Livro dos Salmos, o Salmo de número 18, versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu vou pedir que os irmãos repitam após mim. Vamos lá, como a gente faz na escola dominical, a leitura do texto um auro, não é? Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Como introdução a esta reflexão da palavra, esta noite, eu queria trazer o conceito do que significa invocar. Invocar, em suma, significa pedir auxílio, assistência, recorrer, pedir socorro. A Bíblia vai nos mostrar os benefícios daqueles que invocam o nome do Senhor. Aqueles que pedem auxílio a Deus para nele encontrar socorro. Mas, entre os benefícios, é preciso partir de uma premissa. E qual é esta premissa? É que aquele que invoca ao Senhor, ou aquele que procura socorro em Deus, encontra. Será que dá para você dizer, após mim, esta noite, quem pede socorro ao Senhor, encontra. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus vivo, que ao ser invocado, ele responde ao que clama pelo seu nome. Olha o que o profeta Jeremias vai dizer, no capítulo 33, versículo de número 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O salmista, no salmo 34, versículo 4, ele diz assim, busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O mesmo salmo 34, o verso de número 17, o salmista diz, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, quem clama por Deus, recebe resposta. Oh glória, quem clama por Deus, não fica sem resposta. Tem resposta de Deus aqui esta noite, quem crê que tem resposta de Deus? Aleluia, quando nós vamos analisar este salmo, partindo desta premissa de invocar ao Senhor, clamar a ele por socorro. Este salmo, em sua estrutura, traz algumas curiosidades. Um cântico, escrito por Davi, este salmo está entre os salmos davídicos. Davi, segundo alguns comentaristas da Bíblia, inclusive, o Stofschede, vai dizer que Davi escreveu este salmo após ser liberto das perseguições por parte de Saul. Dizendo isto, nós entendemos que o salmo de número 18 é um salmo de ações de graça. É alguém que alcançou a vitória. É alguém que passou pela tempestade. E agora Davi, sentado ou em pé onde estava, inspirado por Deus, Pega a sua caneta e começa a escrever um cântico como memorial do que Deus fez por ele. E é claro que o tema do salmo 18 é perseguição, perigo de morte. Mas Davi chega até a reta final. E ao ver o cumprimento da promessa de Deus, ele vai cantar em ação de graça. E revelar um Deus que é extraordinário em cuidar daquele que ele chama. Oh glória a Deus. Deixa eu dizer esta verdade esta noite. Não tem um Deus que cuide igual ao nosso Deus. Davi vai revelar que em meio às perseguições, em meio às afrontas, E não foram poucos dias que Davi foi perseguido. Foram um período entre 12 a 14 anos de perseguição. Davi passou por longas noites escuras, Mas ele vai declarar a fidelidade de Deus. Um Deus que trabalha em favor daquele que nele confia. Você confia em Deus? Você confia no cuidado de Deus? Quem confia no cuidado de Deus? Dê uma glória para ele esta noite. Quando vamos para os versos do salmo 18, dos versos 1 a 3, Davi vai louvar a Deus como refúgio. Nos versos 4 a 19, Davi vai falar dos atos redentores de Deus. Nos versos 20 ao verso 30, Davi vai falar sobre a gratidão pelo livramento. Dos versos 31 ao 45, Davi vai falar sobre o poder capacitador de Deus. Dos versos 46 ao 50, Davi encerra com um agradecimento a Deus. Pela sua misericórdia e a sua fidelidade. Eu queria que você repetisse após mim esta noite. Talvez você saiu de casa e não fez isto. Não teve oportunidade de agradecer a Deus. Mas repita após mim, Senhor, eu te agradeço. Será que você está grato a Deus? Deus é fiel e a sua misericórdia está sobre nós. Quando nós nos deparamos com o tema do versículo 6, clamei ao Senhor e Ele ouviu do seu templo. Este verso está contido no bloco de versos que Davi vai apresentar. Deus está contido no bloco de versos que Davi vai apresentar. Um Deus que livra, um Deus que quebra as armadilhas de Satanás. Um Deus que coloca a mão na massa para defender aquele que é possessão sua. Deus não mede esforço para fazer valer a sua palavra. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui esta noite. Em meio às crises e aos ataques do adversário, Deus vem nos provar o seu cuidado. Quando estamos em descanso, por vezes a nossa alma cai em estagnação espiritual. Às vezes Deus permite que os vindavais se levantem, que as lutas venham para que Ele nos mostre que Ele é a nossa fortaleza. Aleluia! A fortaleza de Deus é impenetrável. Não duvide do cuidado de Deus por nós. Jesus deixou bem claro em suas palavras, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículos 27 a 30. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 10, versículos 27 a 30. Olha o que Jesus vai dizer para nós. As minhas ovelhas fazem o quê? E o que mais? E eu as conheço. E o que é que Ele diz mais? E elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Nunca am de perecer. E ninguém, olha bem, olha Jesus dizendo, ninguém as arrebatará da minha mão. Olha o que Ele vai dizer. Meu Pai me deu. E Ele é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui esta noite. Abre a tua boca para adorar Jesus Santo. Porque a fortaleza de Deus está aqui. E Ele está dizendo, tu estás na minha mão. E da minha mão ninguém te arrebata. Quando eu fecho a mão e digo, é meu! Quem é maior do que o meu Pai? Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Aleluia! Jesus não deixa dúvida em nós do seu cuidado pela nossa alma. Davi experimentou de perto o cuidado divino. E nos versos do Salmo 18, ele vai apresentar este Deus que trabalha por trás das penumbras. E deixa eu dizer uma coisa a vocês esta noite. Talvez você não está vendo nada, não sentiu nada, não bateu nada na tua porta, mas nas penumbras, no reino espiritual, o teu Deus está trabalhando para te defender. O Salmo 18 é como um lençol que cai, um leque que abre, o Espírito sopra em Davi e diz, eu quero me revelar, eu quero que o homem entenda através de ti como eu trabalho para cuidar daquele que eu chamo. Davi, no princípio do Salmo, no versículo 3, ele vai dar a chave, invocar, chamar, pedir socorro. Dos versos 4 e 5, abra a Bíblia, por favor. Davi vai apresentar os inimigos do homem. Que inimigos são estes? Primeiro, ele vai chamar no verso 4, laços de morte. Que inimigo tão terrível? Davi vai começar a usar uma linguagem bélica para explicar o trabalhar de Deus. Laços de morte. O laço se constitui em duas premissas. Escute bem. Ele é feito para prender a vítima. Mas ele tem duas coisas fundamentais. Sabe o que é? A primeira delas é a sua camuflagem. O laço não pode estar à mostra. A vítima não pode ter ciência do laço. Porque se ela descobrir, ela se livra em segundo lugar. É a atração da vítima. Geralmente, quem caça com o laço, coloca no meio do laço algo que chame a atenção da vítima. Que aguce o seu desejo. e pela sua inocência, ela vai e é presa. Davi vai chamar de laços de morte me cercaram. O diabo também tem os seus laços. Ele é covarde. Jó, escrevendo no capítulo 18, versículo 9 e 10, ele diz assim, o laço apanhará pelo calcanhar e a armadilha o prenderá. Está escondido debaixo da terra uma corda e uma armadilha no caminho. mas eu dou glória a Deus porque meu Deus é um Deus que quebra o laço. Não tem laço que nos prenda. Jeová tem uma tesoura tão grande e afiada quando ele passa assim, o laço é quebrado. Quem crê que Deus está quebrando o laço aqui? Oh glória a Deus. O salmo 124 versículo 7 o salmista diz, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinho. O laço quebrou-se e nós escapamos. O la da garabar a chora e be derra tem tanta gente que está aqui que não era nem para estar mas Jeová está dizendo o laço quebrou-se o laço quebrou-se nós estamos livres porque o laço quebrou-se aleluia na primeira epístola de João 3 e 8 João diz que o filho do homem se manifestou para desfazer as obras do diabo ele armando o laço e Jeová quebrando ele arma Jeová destrói ele cava Jeová tampa oh glória a Deus é noite de laço ser quebrado aqui oh glória a Deus em segundo lugar Davi vai apresentar as torrentes de impiedade no verso 4 quando Davi chama torrentes de impiedade torrentes nos leva a compreensão de volume grande de águas vindo em uma mesma direção como efeito de uma tempestade aqui Davi de forma poética vai falar sobre a impetuosidade dos ataques de satanás para minar a nossa resistência na fé tem hora que parece que vem tudo de uma vez cai como cachoeira na cabeça quem não lembra de Jó era entrando um e saindo outro e cada notícia era uma pior do que a outra uma torrente uma enxurrada para minar a fé do patriarca é assim que satanás trabalha para nos vencer pelo cansaço mas eu dou glória a Deus porque no salmo 18 versículo 15 Davi diz que a voz de Deus repreende as águas e quando Deus grita lá de cima até as profundezas os leitos das águas são descobertos Deus com uma palavra só chega no miolo da coisa Deus sabe da onde está vindo aí Deus diz ei em Marcos 4 e 41 os discípulos estavam no barco e viram ele dormindo e acordaram o vento estava revolto o mar querendo entrar dentro do barco mas quando Jesus se levanta ele diz vento cala-te mar aquieta-te e na hora as águas receba esta palavra esta noite a tempestade está cessando a voz do eterno está mandando as águas recuarem receba esta palavra da parte de Deus Jesus está aqui esta noite neste santuário eu sinto a presença dele aqui entre nós aleluia a voz do eterno controla a força das águas Davi vai falar também sobre cadeias do inferno e tramas de morte no versículo 5 Davi conclui os seus adversários revelando um conhecimento espiritual de uma sensibilidade muito grande porque Davi vai revelar que ele entendia que todo processo que ele passara não era meramente fruto de uma mente doentia que era a mente de Saul mas vinha de algo muito mais além Davi entendeu pela inspiração de Deus que a raiz de toda aquela perseguição vinha das trevas do inferno que trabalha para que nós não cheguemos na promessa de Deus Davi entendeu que era maior do que Saul Saul era só um homem mas a sua guerra era contra algo muito mais complexo do que isto ao entender esta verdade Davi começa versos extraordinários para falar sobre um Deus que governa no mundo espiritual e eu tenho que dizer isto aqui esta noite nosso Deus não está submisso a força espirituais pelo contrário o governo é dele ele manda em cima manda embaixo e até no inferno ele manda no verso 7 abre a sua bíblia por favor eu estou caminhando para a conclusão no verso 7 olha o que Davi vai dizer então a terra fez o que e fez mais o que e tremeu e o que mais porque o que porque Deus se indignou versículo 8 das suas narinas subiu por massa da sua boca fogo devorador deles saíram brasas ardentes baixou ele os céus e desceu e teve sobre os seus pés densa escuridão olha bem só no acender da ira de Deus a terra se abalou será que Deus é grande das suas narinas saiu fumaça caravões se acenderam dele Deus baixou o céu como uma cortina botou debaixo dos pés e desceu agora vê como é que Deus desceu não foi a escada de Jacó não versículo 10 na versão atualizada diz assim cavalgava um querubim aí eu me pergunto e querubim é cavalo? irmão nós estamos falando de uma das maiores classes angelicais o nosso adversário é chamado em ezequiel de querubim ungido que caiu um anjo querubim tinha a função ou a unção de governo mas o nosso Deus é tão tremendo que ele fez do querubim um cavalo vem cá lá vem um querubim voando se te abaixa montou em cima dele e disse diz ai irmão tem uma graça de Deus que está aqui entre nós há uma presença de Deus Jesus está pairando aqui sobre o querubim nas asas do vento para te dar vitória aleluia aleluia os céus respeitam seu comando não há ninguém maior do que ele entre a sombra abre a tua boca para adorar Jesus que Jesus vai te renovar tem graça de Deus descendo há um vento do Espírito que está soprando aqui olha o que Davi vai me ensinar no verso 12 é que a ação do nosso adversário ela se constitui na permissão de Deus no versículo 12 Davi diz assim ao resplendor da tua presença as densas nuvens se desfizeram e essas nuvens aqui não é nuvens comum são as nuvens das trevas foi só Deus chegar só com a presença dele e os demônios Jeová está aqui esta noite e ele está dizendo eu cheguei eu cheguei eu cheguei na tua casa você que está assistindo agora Jeová chegou aí onde você está Jeová está aqui do teu lado onde você está crente tu estás sentindo a presença dele o calor do Espírito Santo Adore a Jesus esta noite Adore a Jesus esta noite no verso 14 Davi vai me revelar um Deus que peleja as suas guerras não brinque com Deus onde ele entra não entra para perder abre a tua Bíblia vê o que diz aí despediu as suas setas e fez mais o que espalhou multiplicou os seus raios e os desbaratou Deus tem raio Deus tem flecha Deus entra em combate nosso Deus não é um comandante que manda o exército resolver tudo não, não quando se trata de nós ele diz deixa que eu resolvo vou mandar ninguém não é comigo mesmo enche a aljava de flecha monta em um querubim teça o arco e diz agora é combate quero ver quem vai ficar na minha frente aí Davi diz ele despediu as setas dá para tu imaginar o céu coberto pelas setas de Deus Davi diz era como um raio que cortava o céu era Deus em combate era Deus em guerra abre a tua boca porque está descendo coisa grande de Deus aqui o nosso Deus está em combate está em guerra tem vitória descendo da parte dele para nossa vida vitória conquistada pelo varão de guerra o Deus eterno e poderoso nos versos 16 e 17 Davi vai me mostrar um Deus meigo um Deus que socorre e ele diz assim estendeu-me a mão do alto tirou-me Deus é um Deus que estende a mão e diz vem pega na minha mão vamos eu te ouro criança que estás com medo de dar os teus passos Jeová que é o teu pai está dizendo pega na minha mão deixa que eu te guio em meio à escuridão tem hora que a gente tem que andar pegado na mão de Deus esta semana eu dei uma ordem a minha filha Raíssa eu disse Raíssa vá lá na cozinha pegue um copo com água para mim eu vou orar para dormir e ela foi quando ela viu a sala escura o corredor escuro a cozinha ela voltou disse papai está tão escuro eu não vou não estás com medo de que? você está escuro aí eu me levantei peguei a mão dela e disse vamos eu vou te mostrar que o escuro não pode fazer nada vamos lá vamos Jeová está pegando na tua mão crente vem que eu vou te mostrar que as trevas não podem fazer nada segura na minha mão quando a gente segura na mão dele a gente passa pelas águas as águas não nos afogam a gente entra no fogo o fogo não queima esta noite Jeová está dizendo é a minha mão grande é a minha mão grande que está segurando a tua mão esse quarteto está na mão de Deus é Jeová que está segurando esta igreja está segurada na mão de Deus não tenha medo dos desafios de Deus não tenha medo dos desafios do adversário Deus está segurando a tua mão esta noite não tenha medo de nada eu termino agora eu estou sentindo uma graça tão grande de Deus aqui a minha alma está alegre está leve quem está sentindo esta presença aqui eu concluo dizendo o tema de vocês vai dar o segredo da vitória a mudança de chave está em um mato diga comigo a mudança de chave está em um mato clamar olha o que Deus está dizendo tua vida pode estar toda embaraçada mas se esta noite tu chamar por mim tudo vai mudar eu estava em casa e Deus bradou no meu coração diga minha igreja que chame por mim quem chama por mim eu atendo chama por Deus clama por ele você que estar aqui ouvindo a palavra é noite de levantar a mão e dizer assim Senhor me socorre Senhor me socorre Senhor me socorre clama por Deus e ele vai ouvir o teu clamor pastor nos permite fazer o convite você que ouviu a palavra Jesus está te dizendo vem buscar socorro em mim quer mudança de vida quer solução para o teu problema eu sou a solução onde tem a primeira vida para Jesus vem 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 Jesus te chama você que está perto de alguém não evangélico encoste perto dele e diga a ele eu vou com você até a frente esta noite é noite de mudança é noite de festa a presença de Jesus estar aqui para quebrar os laços de Satanás quem crê que tem liberdade de Deus aqui vem vem onde está a primeira vida eu vou passar o microfone ao pastor Jesus te chama ele te convida é a tua noite de se encontrar com ele é a tua noite de ser que tem liberdade